Essa sua luta não vai durar muito tempo, não toma aposta o que você vai ouvir. A Bíblia fala de uma história de uma mulher chamada Ruth, ela tinha passado por muita dor e sofrimento. O seu marido havia sido morto em uma batalha. A sua ex-sogra, Naomi, decidia então tentar a sorte em outra cidade, e Ruth foi com ela. Acontece que essa era uma época em que a terra passava por um píro de seca tremendo, muita gente passando fome. As duas também quase não tinham o que comer. Todas as manhãs a Ruth ia para os campos e seguia atrás dos cerfeiros que iam colhendo o trigo. Sabe o que ela fazia? Ela pegava o resto de trigo que caía ali no chão e se alimentava daquele jeito, daquela maneira. Um dia o proprietário do campo apareceu por ali para ver as suas terras. E só sei dizer que ele observou e viu o que estava acontecendo ali com a Ruth, o que ela estava fazendo. Deu então a seguinte ordem aos seus funcionários. De hoje em diante, eu quero que vocês deixem de propósito punhados de trigo caindo no chão, para que essa moça aí possa então pegar e se alimentar. No dia seguinte, Ruth começou a ver excesso de trigo, de alimento ali na sua frente. De repente, ela não tinha mais que lutar por migalhas. Ela não tinha mais que correr o campo inteiro, o dia todo, atrás de sobras. E eu creio, declare e profetizo que é exatamente isso que você terá daqui para frente em sua vida. Você verá Deus deixando punhados de favores em seu caminho. O inimigo pode ter feito você, de repente, viver até aqui na miséria, na dificuldade. O inimigo pode, de repente, ter soprado mentiras em sua mente, tentando fazer você crer e acreditar que a sua situação é difícil, que as coisas não queriam mudar, mas não aceite mais essas mentiras. Não importa a sua situação de momento, nem as circunstâncias em sua volta. Nada disso importa. Este é o tempo dos favores de Deus em sua vida. A sua saúde vai melhorar. Essa pessoa que você ama vai sim vencer o câncer. De repente, esse processo, parado na justiça já há tanto tempo, vai andar. As portas de emprego que você precisa vão se abrir. Essa pessoa que você ama vai sim se libertar desse vício. Você vai se libertar sim dessa tristeza. Você será feliz sim na vida sentimental, na vida dois. Você vai sim realizar os seus sonhos. Você vai sim cumprir todas as promessas de Deus em sua vida. Ei, chega de migalhas. Este é o tempo de você viver a fartura, a abundância e a prosperidade de Deus em todas as áreas da sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. 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 Que Deus te abençoe.